Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Compartilhe nosso vídeo e ative as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A famosa atriz turca Sola Türkoglu, recentemente na agenda com sua vida privada. A atriz, que sempre foi muito procurada por sua beleza e carreira de sucesso, surpreendeu a todos com a notícia de que iniciou um novo relacionamento recentemente. Sola Türkoglu impressiona com sua personalidade atraente e beleza e está constantemente na agenda. Ele não permite que sua vida privada seja discutida aos olhos da imprensa. A razão pela qual sua vida privada não é discutida é que Sola Türkoglu não deseja compartilhar muitas informações sobre sua vida amorosa. Ao mesmo tempo, dizem que ele está se afastando da imprensa para proteger a si mesmo e sua vida privada. Sola Türkoglu esconde o segredo de sua vida privada da imprensa, protegendo tudo o que é importante para ela. Seu respeito pela liberdade e privacidade que lhe é concedida também é considerado um indicador do respeito que os tabloides têm por ele. Sola Türkoglu admite que é muito difícil que assuntos de sua vida privada se tornem notícias sensacionais. No entanto, ele não faz nenhuma declaração sobre o suposto relacionamento deles. Sola Türkoglu respondeu a um convite feito por sua empresa de gestão ontem à tarde. No convite estava Sevegat Peker, que eu não via há muito tempo. Claro, seus amigos Azal Subazila e Dalizan, afiliados à mesma empresa de gestão, também compareceram à noite. Sola Türkoglu estava deslumbrante no vestido de espartilho preto que ela usou na recepção. Sola Türkoglu supostamente se aproximou de seu parceiro do Gukangunegor na série Kiselsik Serbeti. Embora o casal não tenha respondido oficialmente a essas alegações. Seu comportamento sincero e aparição nas redes sociais confirmaram a notícia. Além disso, Sola Türkoglu deu a entender em suas entrevistas que está ansiosa por um novo relacionamento. Segundo notícia que entrou na pauta da revista Hoje. Foi alegado que Sola Türkoglu teve uma briga de ciúmes com seu novo namorado do Gukangunengor. Declarações de comentaristas sobre o assunto no programa chamaram muita atenção. Além disso, a abordagem de Sola Türkoglu ao produtor Unal Avicina Festa que ela compareceu ontem à noite e suas situações íntimas falaram muito nas redes sociais. A intimidade com Unal Av, que constantemente elogiava Sola Türkoglu nas redes sociais, irritou seu namorado do Gukangunengor. Era sabido que o casal recém-amado teve seu primeiro ataque de ciúmes. Outro detalhe abordado no programa foi que Unal Av ficou muito tempo atrás de Sola Türkoglu. No entanto, Sola foi criticado por todos por entrar nessas situações íntimas, apesar de conhecer a situação. Herol Koze, um dos comentaristas do programa, chamou a atenção para a mudança de Sola Türkoglu. Ele disse que depois que deixei a série Imanet, vemos constantemente um Sola Türkoglu completamente diferente. Ele também criticou a adoção de um estilo de roupa cada vez mais ousado por Sola Türkoglu e afirmou que os fãs que o amavam gostaram de sua estatura modesta na série Imanet. No entanto, agora não há vestígios desses estados de Sola. O seguinte comentário do programador Herol Koze chamou nossa atenção. Não acho que Dogukan seja a escolha certa para Sola. Vando os homens ao redor de Sola, acho que ele sentirá muita falta de Elil, disse ele. Também concordamos com esta questão. Você pode compartilhar suas informações valiosas conosco na sessão de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Bia Bia. 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 E aí 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 E aí